Música Contra o líder fluminense Ninho Jeanhão, Curitiba aposta na boa fase fora de casa para manter Sérgio Invicta no Brasileirão. Após o empate em um a um com o Guarani, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, invadiu o campo do Janguito Maucelli e pode parar no STJD. No Caçadores de Notícias, o Centro Cultural Boqueirão coloca o bairro no mapa dos espetáculos, mas segue invisível ao poder público municipal. Câmara de Curitiba aprova projeto que proíbe o motorista do transporte coletivo de acumular a função de cobrador. Um jovem de 26 anos morreu quando fazia manutenção em seu caminhão, que estava estacionado em um acostamento da BR-277 em Campo Largo. Ele viu uma colisão na rodovia e tentou esconder-se embaixo do veículo. O caminhão foi atingido e tombou em cima dele. Dois irmãos foram presos em Campo Largo, acusados de homicídio. O motivo do crime seria a briga pela posse de um botijão de gás. Tribuna. Só o que interessa.